Precisamos de usar essa situação médica aí, bem bonitinha, tá bom? Então, toda a nota que está embaixo do tempo, nós vamos dar ela um pouquinho mais forte, a nota é uma, ela precisa ser mais fraca, forte, fraca, forte, fraca, tá bom? E vai ficar bonito, porém, nós precisamos de tocar um pouquinho mais baixo. Lembra que a nossa referência é a poesia? Nós precisamos escutar a voz da imunidade no mundo. Hoje é um ensaio, nós vamos escutar também, então estamos nos preparando para o mundo, não é assim? Então, orquestra toca mais baixo, imunidade, irmãs, irmãos cantores, cantam com alegria, tá bom? Vamos fazer tradução? E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.